A gente vai falar hoje sobre a diferença de vários tipos de beijo do cotidiano, não é beijo amoroso, mas poderia até ser, em francês. Hoje então é dia de eu ensinar pra vocês tudo sobre beijos em francês. Não é tudo, mas é grande parte das coisas sobre beijos em francês. E por que isso? Porque em francês a gente pode falar, tem várias palavras pra falar um beijo, um beijo, e você tem que saber usar certinho qual é a palavra certa que você precisa naquele momento. Por que que eu tô falando isso? Porque se você errar, você pode ser mal entendido, pode estar falando uma coisa que você não queria falar. Então, pra não ter esse tipo de problema, a gente precisa saber usar certinho. Já temos três palavras aqui pra falar um beijo em francês. Mas antes eu quero começar com essa frase. Você sabia que dependendo da região da França, você deve cumprimentar as pessoas com um, dois, três ou até quatro beijos? E aqui é uma curiosidade rápida pra vocês. Na minha família, minha família francesa é bem grande, né? Minha mãe tem quatro irmãos. Cada um dos quatro irmãos teve dois, uma média de dois filhos por irmão, né? E aí os meus primos já tiveram de três, dois ou três filhos. Então, é muita gente. E quando a gente passava Natal na casa da minha avó, o último a chegar, passava sei lá quanto tempo dando beijo. Por quê? Porque no sul da França, na cidade da minha família, que é Montpellier, a gente tem que dar três beijos. Então, tem várias curiosidades aqui interessantes pra gente descobrir que aqui no Brasil, quando você vai dar um beijo na pessoa, na verdade a gente fala dar um beijo, mas é dar a bochecha e fazer um barulho de beijo. Aí, aqui no Brasil faz o quê? Faz assim, né? Na França, começa do outro lado. Olha que maluquice. Começa aqui, ó. Começa do outro lado. E aí, isso gera muita confusão. Na hora que você chega lá e você não sabe isso, várias vezes quase sai na boca. Quem já viveu isso, põe aqui, já vivi, né? Quero saber se vocês já viveram esse tipo de situação. Então, isso é uma questão cultural, uma questão de comunicação que a gente precisa saber quando começa a se comunicar e se relacionar com pessoas de determinada origem, né? No caso, francês. Aí, eu quero mostrar pra vocês a diferença entre essas palavras, bise, bisu, beze. Por que tem três palavras e qual que é o cuidado que a gente precisa tomar com cada uma delas? Bise, c'est qu'on ton sous saline. O que que quer dizer isso? A gente usa a palavra bise pra se referir ao ato de dar um beijo quando você vai cumprimentar uma pessoa. Inclusive, a gente usa a expressão faire la bise. Faire la bise. Faire la bise significa cumprimentar com um beijo as pessoas. Então, quando alguém te fala assim, une bise, ou faire la bise, significa cumprimentar as pessoas com um beijo. En France, on fait la bise. En France, on fait la bise. Vou escrever a frase. Vou escrever a frase. Aproveita e repete comigo essas frases, tá? En France, on fait la bise. E aí, aqui, uma curiosidade, outra curiosidade. Na França, as mulheres entre si, mulher com mulher, dá beijinho pra cumprimentar. Mulher com homem, dá beijinho. E aí, agora, a parte mais diferente em relação ao Brasil. Homem com homem, dá beijinho. Se você tem um homem amigo, você dá beijinho nele também. E aí, aqui no Brasil, isso é visto como uma absurdidade, né? É uma questão cultural, apenas, tá? Não tem a ver com opção sexual, não tem a ver com nada disso. E nem só com proximidade. Tipo, não é só pra quem é da família. Aqui no Brasil, tipo, você pode... Um homem dá um beijo no pai dele, né? Talvez. Nem todas as famílias, mas muitas sim. Mas, às vezes, num tio, etc. Mas, na França, é geral. Então, os amigos homens, quando se cumprimentam, muitas vezes, dão beijo. Ah, 100% dos casos? Não, não é 100% dos casos. Mas, às vezes, os mais novos, os adolescentes, não dão. Eles dão a mão. Mas, de modo geral, sim, os homens se dão beijo também. Então, você já aprendeu aqui o que é la bise. E eu vou pôr... Não é a bise avó, tá? La bise, qu'on ton se salue. O que é se saluer? Se saluer, né? É se cumprimentar. Quando a gente se cumprimenta. On fait la bise. E aí, a expressão faire la bise. On fait la bise. En France, on fait la bise. On fait la bise, qu'on ton se salue. Deixa eu pôr aqui. On fait la bise, qu'on ton se salue. Ok? On fait la bise, qu'on ton se salue. Isso é diferente de outros lugares. Por exemplo, eu morei na Inglaterra. Na Inglaterra, as pessoas não dão beijo. Os nórdicos também não dão beijo. Dão a mão. Ou falam oi, assim, de longe. Mas não tem contato físico. E, na França, não é tão comum você abraçar uma pessoa X. Mas isso é dar um beijo. Então, agora, vamos à segunda palavra. Bisou. Aqui eu coloquei no plural, né? Com um S no final, que não se pronuncia. Bisou. Ou, em francês, tem som de O. Bisou. Le bisou. Quand on confait à un ami ou quelqu'un proche sur la joue. Le bisou qu'on fait à un ami. E o que que é o bisou? Bisou é isso aqui mesmo, ó. É o ato do beijo. Não necessariamente pra se cumprimentar. Mas, sei lá, você pode, tipo, dar um beijo em alguém de felicidade. Um beijo na bochecha, tá? Não é um beijo na boca. É um beijinho. Por exemplo, eu falo pro Théo. Ah, eu vou te ferrar a bisou. Aí eu dou um beijinho no Théo. Isso é um beijo. Então, é um pouco mais íntimo. Toma cuidado. Porque ferra bis não é íntimo. É o ato de você cumprimentar as pessoas com um beijinho. Já, bisou já é um pouquinho mais íntimo. Você dá um beijo desse tipo em um amigo, uma amiga, em alguém muito próximo. Pode ser na bochecha. Mas eu coloquei, assim, o senhor le mão. Ou pode ser um beijo no pescoço. É um bisou sur le cu, né? Então, é o beijo em si. E aí, ele pode ser em diferentes lugares. Isso, em geral, na bochecha, mas poderia ser na mão, como antigamente. No pescoço, se você tá querendo flertar com alguém. Enfim, deu pra entender a diferença? Fer la bise. Ou la bise. É o ato de se cumprimentar com um beijo. E bisou é o próprio beijo. Mas cuidado não é um beijo na boca. Aí, agora, a gente tem o terceiro. Le baiser. E aí, aqui, eu preciso que vocês falem muito cuidado. Eu coloquei aqui um artigo. Le baiser. O beijo. Beijo. E isso aqui é le bisou sur la bouche de deux amoureux. Esse sim, um bezer, é um beijo na boca. Um bezer, tá? Mas, poderia ser le bezer ou un bezer. Mas, não pode falar bezer sozinho. Por quê? Atenção. Cuidado. Bezer, o verbo sozinho, bezer, é um ato sexual. É transar, tá? Bezer. Bezer, o verbo. Aqui, o nome, un bezer, ou le bezer. Eu sei que isso é um nome porque tem um artigo na frente. É o beijo na boca. Então, para quem tinha perguntado. Como é French keys, né? Que, em inglês, quando eu falo French keys, é um beijo na boca. De língua, até, né? E, em francês, é le bezer. Bezer. Mas, é le bezer, não é o bezer sozinho. Bezer sozinho. O verbo sozinho é transar. Então, por exemplo, cuidado que você não pode falar assim, je veux bezer. Je veux bezer, não é eu quero um beijo. Je veux bezer é eu quero transar. Você pode até falar isso, mas você quer dizer que você quer transar, tá? Então, cuidado com isso, tá? É la bezer, ila bezer. E, se você usar esse verbo conjugado, esse verbo significa transar e não beijar. Aí, agora, eu quero ir para um outro assunto com vocês. A diferença de embrasser quelqu'un, enlasser quelqu'un e serrer quelqu'un dans ses bras. Embrasser quelqu'un. O que é embrasser quelqu'un? Isso significa beijar alguém. Embrasser. Je vais te embrasser. Quand je vais te voir, je vais te embrasser. Je viens d'embrasser, Teo. Não é necessariamente um beijo na boca. Pode ser um beijo na boca. Por exemplo, quando a gente é adolescente. Ah, j'ai embrassé pour la première fois. Dei o meu primeiro beijo. A gente usa embrasser, tá? Mas pode ser na boca ou não na boca. Aí, você pode falar j'ai embrassé sur la bouche. Se você quer ser mais preciso, que você dê um beijo na boca. J'ai embrassé sur la bouche, né? J'ai embrassé sur la bouche pour la première fois. Se você já deu, crie a sua frase. J'ai embrassé sur la bouche pour la première fois. A. E aí, você vai pôr com quantos anos. Então, isso seria embrasser quelqu'un. Mas eu vou colocar um outro exemplo aqui, para vocês lembrarem que embrasser quelqu'un não necessariamente é na boca. Então, para mostrar que não é necessariamente na boca, eu vou falar assim. Pierre, tu as embrassé ta grand-mère? Você deu um beijo na sua avó? Ninguém vai dar um beijo na boca da avó, né? Eu acho. Pierre, tu as embrassé ta grand-mère? Pierre, você deu um beijo na sua avó? Tchau, embrassé ta grand-mère? Não tem esse E aqui. Pronto. Então, aí ficou claro para vocês o que significa embrasser. Aí, a gente tem aqui uma segunda expressão que as pessoas confundem. Porque quando vocês veem isso aqui, o que vocês acham? Ah, é abraçar, né? Parecido, só que não. Embrasser não é abraçar. Embrasser é beijar. No rosto ou na boca. Olasser quelqu'un é abraçar. Tem aqui, ó, lasser, que seria laço, né? Vem de laço. Enlasser quelqu'un. Julie, enlassa sa mère très forte. Mas eu tenho uma outra forma que é mais coloquial de dizer a mesma coisa. Que é serrer quelqu'un dans ses bras. Se eu traduzisse ao pé da letra, seria apertar alguém em seus braços. Tá? Eu abraço o Théo. No fundo, o que eu estou querendo dizer é isso. Eu abraço o Théo todos os dias. Eu aperto, né? Eu aperto o Théo nos meus braços todos os dias. Eu aperto o Théo nos meus braços todos os dias. Deu pra entender? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem enbrasser quelqu'un, que significa beijar no rosto ou na boca. A gente tem enlasser quelqu'un, que aí é bem íntimo, gente. Ninguém faz isso aqui com uma pessoa X que conheceu há pouco tempo, tá? Ah, me dá um abraço. Não. Você só vai fazer isso de uma forma muito íntima. Muito íntimo. Ok? Serre quelqu'un dans ses bras também é um contato bem próximo. Que na Europa, de modo geral, não se faz com tanta facilidade quanto aqui no Brasil. Agora, cuidado com isso. Ferre de quelqu'un. Vocês jogam lá no Google Tradutor. Aí você vê como que é abraço. Aí vê quelqu'un. Gente, quelqu'un é muito íntimo. Se aqui era íntimo, aqui é ultra íntimo. Ferre de quelqu'un é fazer carinho em alguém. Cuidado, porque isso pode ter uma conotação sexual também. Fazer carinho em alguém. Tipo, eu posso falar assim, pode ter ou não, né? Se for, por exemplo, eu com o Théo. Vou falar, eu já fedei que a Nenateou. Fala, tô fazendo carinho no Théo. Ó, tô fazendo tafuné, tô fazendo carinhozinho. Mas, dependendo da situação, e aí tem que ter um feeling pra situação. Sei lá, se uma pessoa adulta, X, te fala que vai fazer carinho em você. Tipo, opa, a pessoa tá querendo dizer outra coisa aí. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez!